MÚSICA 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 voleira que as internações ele afastou a limpa quase carinho que ele enxerou. A bola fica batida agora a bada. Pause! Ficou com o poupinha Abri o confuso vai na direita da bola Ficou batida agora a seira Bola pás Enigar Manuel fala com a parte de bola ferrami para um chute que o goleira pegando a orelhuga Ele contra o Peron, está autorizado pelo Mangalô, Nunes, partiu, pé direito na bola, bateu, que categoria, rapaz. O Ajax, partiu, pé direito na bola, bateu, é gol, do Ajax da Vila Rica. Partiu, camisa 7, lentamente para a bola, olhando fixo para o Peron, pé direito, bateu, é gol, do Ipanema. O Mangalô, partiu o Bruninho, pé direito na bola, bateu, é gol, do Ajax. Está autorizado, partiu o Ganso, perna esquerda na bola, bateu na trave. Abner, ele contra o Rayan, respira fundo, partiu o lateral esquerdo do Ajax, perna esquerda bateu, defendeu o Rayan. Piti, respira fundo, lateral esquerdo do Ipanema. Partiu, pé esquerdo na bola, bateu, é gol, do Ipanema. Partiu, pé direito na bola, bateu, é na trave. Partiu, hein, campeão. Partiu, Gilvan, pé direito na bola, bateu, é gol. É gol. Para, moleque. Não, 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 não.